Em mais uma fiscalização, a Vigilância Sanitária tirou de circulação 400 quilos de alimentos estragados e fora do prazo de validade que foram apreendidos em um supermercado aqui em Pioca. E o que chama a atenção é que do início do ano até agora, foram mais de 10 toneladas de alimentos que foram apreendidas nessas mesmas condições. As informações são do repórter Neto Mota e você acompanha os detalhes aqui no Fenômeno. Neto. No local onde as carnes eram armazenadas, muita sujeira e sangue de animais pelo chão. Dentro das áreas que deveriam estar refrigeradas e limpas, diversos tipos de alimentos estavam misturados. Alguns colocados em uma mesma caixa, longe da bonita visão das prateleiras, que acabam chamando a atenção do consumidor. Nesse outro vídeo, condimentos enlatados com embalagem violada são colocados ao lado de pregos, parafusos e maquinários de limpeza. Toda essa situação foi encontrada pelos fiscais da Vigilância Sanitária de Maceió, em um supermercado da capital. Mais uma vez, centenas de quilos de alimentos estragados e armazenados em condições degradantes, foram apreendidos. A operação do último final de semana aconteceu em um supermercado que fica em Ipioca. Mas o que chama a atenção dos fiscais da Vigilância Sanitária de Maceió é que do início do ano até agora, mais de 10 toneladas de alimentos estragados foram apreendidas em situações como essa. Assim como aconteceu com os mais de 10 estabelecimentos da capital, entre supermercados e padarias, que já foram alvo de operações como essa, o local foi notificado. Além de ter colocado um prazo de, no mínimo, 15 dias para regularização da situação, a Vigilância Sanitária também multou o estabelecimento. Obrigado. Obrigado.